Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o verso E os homens escutando tiram o chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu coisa melhor Pra quem vive neste mundo sem amor Só depois de entregar o burro ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem que arranjar Um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão E vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem E o sertão continua o Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o verso E os homens escutando tiram o chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu coisa melhor Pra quem vive neste mundo sem amor Só depois de entregar o burro ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu E dizer que na terra a gente tem Que arranjar um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão E vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem E o sertão continua o Deus dará Mas cedo este gesto no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Tchau 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 Tchau